Pessoal, eu fui longe aqui com o drone, estou aqui com ele, e galera, eu cheguei aqui, eu estou com ele a 2km daqui do morro, ali pra frente, estou aqui, cheguei com ele pessoal, num lugar aqui incrível, incrível, inacreditável, no meio de um mato, tem... Fala pessoal, beleza? É de drone, trazendo aí mais um vídeo pra você. Pessoal, hoje eu não vou ficar pedindo pra ninguém se inscrever no canal, pra ninguém comentar, ninguém curtir, às vezes a gente tá vendo aí um vídeo na internet, né, o youtuber fica aí, tipo, o vídeo tem 10 minutos, o cara fica 5 minutos do vídeo, falando um monte de anúncio, pedindo um monte de coisa, Vamos ser mais direto aqui no nosso vídeo, né pessoal? Pessoal, estou aqui, ó, nessa praça aqui em Mairinque, e eu estou indo agora, pessoal, pra um lugar aqui, ó, muito bacana, fica aqui no bairro do Moreiras, chama lá o lugar, pessoal, chama Morro da Bandeira, é um lugar muito bacana, que estou querendo mostrar pra vocês, já tem algum tempo, e hoje eu resolvi fazer esse vídeo, estamos aqui, ó, no final da tarde, E é bacana, pessoal, gosto de subir lá em cima, pra ver aí o pôr do sol, né, hoje eu acho que vai dar um pôr do sol bem bacana, é um lugar bem legal pra estar mostrando, um ponto turístico aí da cidade, que vale a pena, se vocês vierem pra Mairinque, ou se você mora aqui em Mairinque e não conhece, vale a pena muito, aí você tá conhecendo. Deixei a moto ali, pessoal, vou pegar lá, pra gente, daqui do centro até lá, é bem rápido, no máximo aí uns 10 minutinhos. Final de tarde, ó, meu suporte aqui da GoPro, pessoal, quebrou, ó, tá vendo? Quebrou, vou ter que comprar outro, tem que me virar aqui pra mostrar aí algumas imagens do caminho aí pra vocês. A gente se vira, bora! A gente se vira, bora! Olha aí, pessoal, cheguei aqui, ó, aonde que eu chamo de mirante do túnel. Quem não viu o túnel que eu gravei aqui em Mairinque, do túnel abandonado, ele fica aqui embaixo, ó. Vou mostrar ali pra vocês. Ali embaixo, pessoal, ó, fica o túnel abandonado, que eu já fiz um vídeo ali, quem quiser ver, o link tá aqui nos comentários. Esse lugar, pessoal, a vista aqui já é linda, olha isso, linda, 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 Cris, aqui, ó. Eu vi o pessoal lá embaixo já fazendo uma trilha de bike e é muito bonito. E o Morro da Bandeira, ó, é aquele lá. Eu não consigo, pessoal, chegar com essa moto minha lá em cima. Dá pra chegar de moto, mas tem que ser uma moto, aquelas motos de trilha. Eu vou tentar chegar até a metade dele. E depois eu vou subir o resto andando mesmo. Bora lá! E depois eu vou subir o resto e eu vou subir o resto e eu vou subir o resto e eu vou subir o resto. E depois eu vou subir o resto e eu vou subir o resto e eu vou subir o resto. E aí, pessoal, ó, de moto só é possível chegar até aqui, ó. Não dá pra subir mais, que é muito íngreme. Aqui é muito íngreme e tem muita pedra. E essa moto minha aqui, ó, que é uma Factor 150, não é possível subir lá, que é muito perigoso. Então daqui, ó, deixo a moto aqui e bora subir a pé. Mas rapidinho, cinco minutinhos, tô lá em cima. Olha aí, pessoal, pelo caminho, ó, tem muita pedra solta, tá vendo? E aqui, ó, e aqui, ó, é muito íngreme, muito íngreme. Tem que ser uma moto própria aí pra fazer trilha. Tá conseguindo subir aqui, ó, porque a moto normal aqui não consegue. Olha o terreno. Se não tomar cuidado, até a gente mesmo é perigoso escorregar aqui e cair. Mas olha aqui, ó, a vista é muito, muito bonita. Olha. Bonito pra caramba. Galera, estamos quase chegando aqui já no topo. Já subi aqui a maior parte. Agora aqui na frente, ó, é uma caminhada de uns 100 a 200 metros. E estamos chegando já lá no topo do Morro da Bandeira. Cada vez mais a vista vai ficando mais bonita. Do lado de lá, pessoal, do morro, tem uma linha de trem também. Que passa aí trens de carga. Dá pra você ver, dá pra você ver, ouvir o barulho dele. Muito bacana. Olha, estamos quase aqui já no topo. E mais umas caminhadinhas aqui, ó. Estamos chegando aqui no topo do Morro da Bandeira em Mairinque. Olha que legal. Show de bola, hein? O sol ali quase se pondo. Agora é por volta de 5 horas. Mas a vista aqui é sensacional. Sensacional. Vou fazer aí uns voos de drone também. Pra ficar registrado. Essa minha subida aqui, ó. No Morro da Bandeira. Pra lá, ó, tem uma grande plantação de eucaliptos. Bastante eucaliptos. Ali é onde fica também a torre de celular. Se eu não me engano, é o ponto mais alto de Mairinque. Não é esse. É aquele lá onde fica as torres de celular. Mas é incrível, pessoal. É incrível. E esse lugar aqui. Galera, vou levantar o drone aqui agora. Fazer umas imagens, hein? Bora lá voar. Olha aí, galera. Que paisagem linda. Linda demais, hein? Sensacional. Pessoal, ó, fui longe aqui com o drone, ó. Tô aqui com ele, ó. E galera, eu cheguei aqui num... Eu tô com ele a dois quilômetros daqui do morro. Ali pra frente. Tô aqui, ó. Cheguei com ele, pessoal. Num lugar aqui incrível, incrível, inacreditável. Né? No meio de um mato tem uma ponte, sabe, enorme. Uma ponte férrea no meio do nada, pessoal. No meio do mato. Que coisa incrível. Vou colocar aí pra vocês as imagens, pessoal. Ela fica a dois quilômetros, mais ou menos, daqui de onde eu tô. Do morro. O drone tá lá, ó. Tô aqui agora. Com o controle aqui na mão. Ih, cara. Agora perdeu o sinal. Peraí. Caramba. Voltou, voltou, pessoal. Voltou. Ele tá a dois quilômetros daqui, ó. E eu tô em cima dessa ponte, pessoal. Vou colocar aí as imagens do lugar. Ó, o trem tá buzinando. Do lugar que eu tô aqui, pessoal. Pra vocês verem que incrível que é. Esse achado aqui, ó. Perto aqui do Morro da Bandeira. Sensacional, pessoal. Sensacional. Conferência e imagens. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto Galera, o pôr do sol aqui é incrível, incrível mesmo. Quem tiver a oportunidade de vir, pessoal, venha conhecer aqui o Morro da Bandeira. O sol está quase no finalzinho lá. O trem está passando ali embaixo. O rolêzinho, pessoal, que eu recomendo para vocês, muito fácil acesso para chegar aqui no morro. Sensacional! Pessoal, o vídeo foi isso aí. Espero que tenham gostado. Estamos aí, sempre trazendo conteúdo para vocês. E até o próximo, pessoal! E até o próximo, pessoal! E até o próximo, pessoal!